Estou de volta no Banco de Coro. Tudo bem, Marilão? Como é que vai? Meu amigo Márcio, mas sempre que eu não venho aqui. Márcio, cada vez que eu venho aqui eu só vejo carro bonito e bem trabalhado. Esse carro Triton aí da Mitsubishi, o que você fez nesse carro? Eu também acho da Mitsubishi, né Marilão? O cliente quis colocar duas cores no interior dele. Então ele colocou couro preto com a costura branca com os centros claros. Ficou diferenciado. Ficou diferenciado. Agora, não só trocar, turma, você faz manutenção. Eu tenho um carro, aí eu quero fazer a manutenção, eu trago aqui. O que você faz? Fazemos a restauração, troca de faixa, a limpeza de rotação, como você pode ver nas imagens, né? Um Civic, uma S10, que a gente faz a limpeza de rotação. A gente volta o fosco original e volta a maciez de secura. Fica bonito, né? Isso mesmo. Que nem você fez no meu automóvel. Exatamente. É pena que ele não tirou fotografia para mostrar na televisão do meu automóvel, mas eu vou trazer ele aqui qualquer dia. Isso mesmo. Agora, esse outro Evoque aí, o que você fez nesse Evoque branco? Isso, esse é um caminhonete da Evoque, né? Que a gente fez a vitrificação de pintura e como ele já viu esse couro, a gente fez a limpeza e hidratação desse couro também. Ficou bonito. Então, voltou o original novamente, Marilu. É isso aí, olha. Você tem que vir aqui no Banco Escouro do meu amigo Márcio, que fica na Nossa Senhora da Paz, Avenida Nossa Senhora da Paz, número? Número 2211. E qual é o telefone? O telefone é 3223-2121. Anotou aí? Então, ligue agora mesmo, porque pensou em couro? Pensou Banco Escouro. Vem pra cá. Vem agora! Vem agora! Vem agora!